Oh, garota, olha bem pra minha cara, menina. Eu tô olhando, é por isso que eu tô dizendo isso. Vai procurar sua turma, vai, tá ficando maluca. Como é que tá tudo? Depois eu falo com você. Eu queria falar com a senhora, já chegou um instantinho. Tá, muito bem, então sensei, por favor. Desculpe, eu ia atrapalhar essa hora, mas eu vim cedo pra que a Gabriela não me visse. O que que houve? É um grande favor que eu quero lhe pedir. Bem, fale, Marta. Eu... eu quero que a senhora despeça a Gabriela do emprego hoje. Por quê? Bom, eu tenho os meus motivos. Você acha que você vai convencer alguém que você nasceu na Espanha? E por que não, mijo? Mijo, mi, mi, hijo, 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 mio, pô, por que não, hijo, mio? Eu sou... Tô vendo que eu vou morrer de vergonha. Victor Valentim, basco, basco, eu sou basco. Victor Valentim. Valentim, já sei. Já sei, eu me convido a Valentim, estou chegando de Espanha. Não, essa... Tem uma bonita que tem uma... Uma que daqui, aqui, aqui... Aqui, aí pegou, aqui pegou, aqui pegou. Pegou, foi basco, basco. Baixa, Toro, baja. La, 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 la. La, 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 orré! Se pintar um negócio na esquina, corre Vê se eu estou lá na chama e se estiver Vê se me deixe fazer, quero mais ficar bem longe desse ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Volte meia, meia, volta golpei Saio de filho pra ninguém perceber Essa minha linhagem é mais chata que gelatinada Mas curado do que papo de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Titi, uuuu, ti-ti-ti Essa galeagem é mais chata que gelatinada Mas curado do que papo de ti-ti-ti-ti-ti-ti Você já deu um bom tempo. Liga de novo. Ah, não, Jaqueline, pelo amor de Deus. Ó, minha querida, isso já tá fora de moda. Você mesmo ouviu? Ele tava se sentindo mal. Já deve estar até na cama nessa hora. Ah, sim, isso eu sei. Se ele estiver sozinho, está tudo bem. Por favor. Ah, está bem. Alô? Dona Júlia? É, ela mesma. Adriano, como vai a senhora? Ah, filho, vou mais ou menos. Esses meus índices não estão grande coisa, não, mas tudo bem. O que você manda? Por favor, André está? Não, não está, não. Mas olha, ninguém pode saber, hein? Como é que é, Dona Júlia? Ele teve febre? Não, Adriano, ele não está doente, não. Ele inventou essa história pra poder sair. Você sabe? Eu acho que ele tá fugindo da Jaqueline. Não diga, Dona Júlia. Foi preciso chamar até o médico. Ô, o Adriano. Você tá me ouvindo bem, Adriano? Ah, sabe o quê, Dona Júlia? Deve ser o frio. Esse frio tá forte demais, sabe? Acaba atacando a pleura. Pleura? Mas de que você tá falando? Não, não, não. Não precisa acordá-lo, não, Dona Júlia. Deixa ele na cama. O médico deve ter passado um sedativo além da injeção, sabe? É, mas pergunte se ele está mesmo dormindo. Ele está dormindo, não é, Dona Júlia? Escuta aqui, ô, Adriano. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, não, viu? Eu tô falando uma coisa e você tá me respondendo outra. O que que é, menino? Ah, eu sei. Repouso é a melhor coisa pra gripe. É melhor deixar ele descansando na cama. Como é que é? Tomou sopa e chá? Isso é ótimo, Dona Júlia. É ótimo. Você quer parar de brincar, homem? Tá bom, Dona Júlia. Boa noite e obrigado, sim? Ah, coitado. Tava mal mesmo. Jaqueline, ele chegou até 39 de febre. É, pode até ser, não é? Mas como toda aquela casa é uma máfia pró-safadeza do André... Entregue imediata, curto prazo pra me amar Tempo limitado é a minha promoção Eu bem não perca tempo pra ganhar meu coração Troca, 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 troca de amor Vira e mexe, toca, troca o novo saco Vamos comer? Vamos, mas o Lute tá aí? O Lute não. Não? Ah, mas ele não trabalha aqui? Não, ele trabalhou, mas ele saiu fazem dois dias Parece que ele arranjou um lugar melhor O senhor sabe aonde? Olha, ele me disse, mas eu agora não tô me lembrando Eu quero que a minha cabeça anda tão ruim, sabe? Não me lembro Quer dizer que aqui ele não trabalha mais? Eu tô falando grego, meu amigo Ih, vambora Ué, mas não vão comer? Aqui tem lagosta? Não Então, a gente só queria comer lagosta Lagosta é a mãe? É, meu filho, me diz uma coisa Aquele seu amigo Adriano Ele está bem na cabeça? Por quê? Pelo seguinte, ele ontem ligou pra cá E eu atendi, né? Aí como eu sei que pra ele eu posso dizer a verdade Ele perguntou se você estava, eu disse que não Aí, André, ele começou a me perguntar da sua saúde Se você estava dormindo Olha, uma conversa, meu filho Uma conversa de louco Eu posso mais ou menos imaginar o que foi, mamãe? Pelo menos eu acho que posso É que o Adriano levou a Jacqueline pra jantar E, com toda certeza, Jacqueline obrigou ele a ligar pra cá Então ele não pôde falar normalmente pelo telefone Então é isso Ele sabia que eu tinha saído, né? Ah, é bom que eu vá aprendendo, né? Sua correspondência, senhor Obrigado, Augusto Você ainda continua usando aquelas duas coitadas? Usando não, né, mamãe? Eu tenho o maior carinho por elas São minhas amigas íntimas Hum, cômodo, né? Cômodo não, e não são coitadinhas também Elas são muito bem pagas por Jacqueline Clare É, eu morro de pena delas, André Um dia elas vão se matar lá dentro daquele ateliê Que nada, mãe Elas já estão acomodadinhas já Bastante acomodadas Na verdade, eu preciso das duas A Clotilde é uma secretária de mão cheia E a Jacqueline tem o meu afeto, meu carinho, meu amor Além dela ser ótima em relações públicas Ela que aguenta o mau humor daquela mulherada toda Engraçado Epa O que foi? Essa carta aqui Essa carta aqui é da Ruth Lá vem coisa Mas hoje O que foi? É hoje, mãe O que, meu? O que está escrito lá, André? É hoje que chega o rapaz O Alex, meu filho Ele vem de ônibus E André O que você vai fazer com esse rapaz aqui em São Paulo, hein? Eu não sei Aqui está dizendo que ele vem Que vai direto para o meu ateliê E que vem recomendado por um amigo meu Um velho amigo meu Doutor Rui Olha só O que eu vou fazer, mamãe? Esse transtorno todo Onde que eu vou instalar? Onde que eu vou instalar esse rapaz? Por quanto tempo? Como é que eu vou esconder isso das crianças? Da imprensa? Do escândalo? Olha, calma, André Muita calma Afinal de contas, ele é seu filho, né? E agora, André? Agora você tem chance de reparar o mal que você fez Quando não quis registrá-lo Não sei, mamãe A Lute me disse que A Lute me disse que está tudo bem Que ele já sabe Que ele quer me conhecer Que quer trabalhar aqui Está tudo bem Por favor, mamãe Não fale para as crianças, tá? Principalmente a Valkyria Tá? Hum Se você tem pra dar tudo o que eu imaginei Se você tem pra dar tudo o que eu sempre sonhei Esteja onde estiver, venha correndo me buscar Eu sou seu vale-brinde Vale a pena me amar Me leve com você e não irá se arrepender Sou feito na medida só pra te satisfazer Se você tem pra dar tudo o que eu sempre sonhei Deixa eu ir lá O que acontece? Parabéns No aniversário em fevereiro Não, parabéns por outra coisa É? É Eu acho que agora você pode voltar com a Eduarda, hein? Bela notícia E quem publicou isso? Eu De onde você tirou essa ideia? Eu soube que você deixou aquele restaurante com o meu nome? Ah, o Bom Prato É, eu deixei Verdade Isso E pode saber por quê? Porque eu vou ganhar mais no bife com cebola O que é isso? É um outro restaurante Eu vou ganhar mais Eu imaginava isso Bom, mas agora você pode mentir e voltar pra ela, né? Pra quê? Como pra quê? Você não gosta dela? Não Mas ela gosta de você, hein? Ela quer voltar? Te disse isso? Uhum Ontem a gente foi lá te procurar no Bom Prato E você não tava É, mas eu tava no bife com cebola E pelo menos esse restaurante é melhor? De mais nível? É pior Mas a gente ganha mais, né? Tem mais movimento E o que é que eu digo pra Eduarda? Você diz o seguinte Diz que eu não tenho mais tempo pra ela Que eu rumei uma outra namorada Ah, você quer que eu conte uma mentirinha pra ela, é isso? Não, é que... É que tem uma garota aí Que tá querendo pegar no meu pé, entende? Eu conheço? Muito É você mesmo Você tá louco pra que isso aconteça, não? Ah, eu? É Você mesmo Todo lugar que eu entro, você tá minha direita ou minha esquerda Outro dia disse que se eu não fosse tão antipática, até que seria bonita E disse que eu rebolo quando ando Tá reparando demais, você não acha, não? Não precisa ser nenhum detetive pra saber que você tá louco pra tirar uma vasquinha Mas comigo não Quanto é? Comigo lance a outra Comigo lance a outra Com licença Essa barraca não tem sombra, meu amor Essa garota precisa tomar uma invertida urgentemente Eu nunca pensei que você fosse fazer um papel tão ridículo como esse Você tem que se acostumar Eu não quero mais você naquele ateliê Nós vamos arranjar um outro emprego pra você O que que você foi fazer lá ontem? Pedir pra que demitissem você Não conseguiu? Não, ninguém quis tomar iniciativa Nem a dona Jaqueline, nem o próprio Jacques Leclerc Passou pela sua cabeça que eu não sou nenhum passarinho pra ficar engaiolado aqui dentro? Amanhã eu vou sair e vou trabalhar Não vai Claro que eu vou, mãe, claro Meu Deus do céu, você pretende me prender aqui? Até quando? Gabi, você não percebe que é pro teu próprio bem? Na sua cabeça, não na minha Você não vai atender, eu atento Alô? Peraí, peraí Você não vai sair, Gabi Não adianta, me dá essa chave Não! Cuidado com o que você vai falar, hein? Alô? Gabriela, o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo em casa? Você tá doente? Não Não é isso, é que... Eu não passei muito bem essa manhã Tá sozinha aí? Não Gabriela, eu acho que tá acontecendo alguma coisa que você não quer me dizer Eu falei com a Jaqueline hoje Sua mãe tirou você do ateliê? É, foi isso Você queria sair? Não, claro que não O que que você tem, Gabriela? O que que tá havendo? Você quer que eu vá até aí? Não, não, por favor, não faça isso Desliga-se Para, não! Quem é que falou com você? Olha, Pedro, eu não posso falar com você agora Não tá dando, tá? Depois a gente conversa Gabriela Gabriela, você tá chorando O que que tá havendo? Me fala, eu te ajudo Desliga, desliga Depois a gente conversa O que que é isso aqui? O que é que essa cadeira está fazendo aqui, Marta? Foi o único jeito que eu encontrei Pra impedir que a Gabriela saísse Eu não quero mais que ela volte pra aquele ateliê Você trampou a porta e deixou a sua filha presa dentro de casa? Era o único jeito Pelo amor de Deus, Marta! Escuta O que é que houve? Você tá pálido? Acredita que em pleno século XX A dona Marta tirou a menina do ateliê E trancou dentro de casa? Você tá brincando? É, só pode ser isso A menina não foi trabalhar Aí eu telefono pra lá e ela me atende em pranto Mas por que é isso, meu Deus? Porque a Marta não admite que eu saia com a menina É só isso Ela é louca Olha, eu vou mandar a polícia na casa daquela mulher Pedro, calma, Pedro Você tem certeza que a menina tá trancada dentro de casa? Tenho, quer dizer Não, mas só pode ser isso, né? Pode ser Mas ela não te falou no telefone? Não falou, não falou nada Ela confundiu tudo, só chorou Eu acho que a mãe dela tava junto Ela morre de medo da mãe O que que eu faço, Valquim? Nada Posso te dar um conselho? Não, não, não quero conselho, não Deixa essa menina em paz Não se mete com essa família, Pedro Por favor Olha, se uma mãe faz isso com uma filha É porque não bate bem Você sabe o que eu acho? Eu acho que essa mulher teve uma paixão enlouquecida por você E não conseguiu esquecer ainda E o que que a menina tem com isso? A gente deve tá no clima horroroso nessa casa Claro que tá Eu vou dar um jeito, eu vou apelar Não, peraí, Pedro, peraí Aquela menina é muito tímida, eu conheço Ela não sabe tomar uma decisão, entendeu? Ela morre de medo da mãe Mas você conhece muito bem e sabe que a mãe é uma parada É, eu sei, sim Aquela mulher é louca, é completamente maluca Sabe que ela me ameaçou, né? Mas você tá tão interessado assim, Pedro? Mas no começo era uma brincadeira, entende? Mas depois... Eu tô gostando da menina Vem cá Não faz nada hoje, Pedro Espera um pouco, fica frio Essa mulher não vai poder de jeito nenhum Prender a filha o resto da vida dentro de casa Tô certa? É Eu acho que você tem razão Divino esse teu manequim Bom dia Bom dia, tá? Bom dia Bom dia, bom dia Mas onde é que você andou? Cheguei atrasado, eu tive uns compromissos O Jacques já chegou? Já, quase três horas Mas tá derruba aderno Não melhorou da gripe, não? Não, ele falou que a febre passou Mas que ele tá com o corpo todo dolorido Vou dar uma olhadinha nessa gripe dele Jaqueline O que é? Ele tá em conferência com a Suzana Azevedo da Moda Brasil É tudo que eu sei Ela que vai produzir o desfile da coleção de verão Inclusive eu tô enlouquecida com esse pessoal todo da Moda Brasil aqui Me dá uma força Mas ele não me disse nada? Nem a mim Eu venho num minutinho Estão lindos os modelos Gostaram? Ai, que lindo, Jacques Eu adorei Mas tá bonita demais essa coleção Gosta mesmo? Ai, adorei Tá linda Olha, super sensual É a tendência do próximo verão Aqui, ó Tudo justo Colado Vamos recuperar o corpo da mulher Vai ser uma promoção e tanto Você vai ver Você me ajuda? Claro que eu ajudo Deixa comigo, é Você vai ficar satisfeito Você vai ver Eu sei Tudo que vem de você Maravilhoso Já que, já que, já que, pelo amor de Deus Aqui não, né? Aqui não Na sua casa não As boates não Já Eu não te agrado? Não agrado, imagina Você é um homem muito envolvente Mas é que... É que eu tenho uns grilos Grilos Que grilo? Você não viu? Ah O Ariclenes É O Ariclenes Ai, eu morro de medo dele Mas se você me permitir Eu posso botar esse louco na cadeia Na cadeia? Uhum Ah, não Não, imagina Também não é o caso, né? Não, por que não, meu Deus Esse cara entra na sua casa Com revólver armado Quase mata a gente É É só isso aí já dá cadeia Se você me permitir Eu taca um processo em cima dele Não, não, não taca não Imagina Que isso, Jack Calma, não precisa chegar a esse extremo também Depois eu tenho um filho com ele, né? É Susana Se você não der um basta a esse indivíduo Você não vai levar a sua vida adiante Susana Hum Você é uma mulher livre Você tem a vida assim, ó Na sua mão Pra fazer o que quiser dela Eu posso Me dá uma chance Hum Eu posso te amar E muito Hum Você seria capaz de dizer isso na frente da Jaqueline? Claro que eu seria Então chama a Jaqueline aqui e fala É que Você não viu A Jaqueline não tá aí Hum É verdade Então Já que nós estamos aqui pra conversar sobre negócios Acho que a gente tá misturando estação um pouquinho De repente em outra ocasião a gente pode conversar sobre coisas íntimas Você tem razão Desculpa Finalmente ele criou juízo, acabou tudo com aquele bebê de cola Mas Chico, você acha que ele ia casar com a menina dessa idade? Ela correu risco, hein? Você não conhece aquele maluco? Teria coragem? O quê? Pra dizer o que eu penso, ó O Ari é tão maluco que num repente assim é capaz de casar até com a neta dele Agora, você sabe por que ele fez isso? Sabe por quê? Por causa da dona Suzana, da ex-mulher dele Ah, é? É Ele descobriu que a Suzana anda saindo aí com o tal do Jacques Leclerc, né? Isso deixou ele completamente perturbado Não sei se você sabe, ele morre de ciúme da dona Suzana, né? Ela quer voltar com ele? Ah, isso é que eu não sei Agora, pra dizer bem franco o que eu penso Às vezes parece que eles querem voltar Às vezes parece que eles não querem voltar O fato é que, ó, não sei não Aquilo é um assunto que não tá muito resolvido não entre eles Será? Ó, eu tenho certeza Mas o que você acha? Você tirou alguma conclusão? Bom, eu não conheço muito a dona Suzana Mas já tirei minhas conclusões Sabe o que é? Fala pra mim O que é? Sabe o que é? Ele, eu acho que Eles brigam muito, entendeu? Que nem gato e cachorro Mas sempre tem um chamegozinho ainda Um com o outro Sabe como é que é? Imagina, nunca ouvi o Ari falando bem daquela mulher Ah, eu também nunca ouvi Mas que ele morre de ciúme dela Ah, isso eu tenho certeza Mas sabe o que é? Eu não acredito no negócio desse, não Eles estão divorciados há pelo menos uns quatro anos É muito tempo Depois ele não depende dela pra nada Ela também depende dele, vice-versa Não tô entendendo Aí é que você se engana, viu Nicole? Sabe por quê? É que a dona Suzana dá uma mesada pro filho que mora com ele E é ele que controla tudo Além disso, ela dá mais uma mesada pra manutenção da casa Normalmente é diferente, né? O marido é que chega lá e comparece Já entendi tudo É puro interesse É interesse A hora que o costureiro A hora que o Valentino começar a funcionar Acabou esse amor Acabou Acabou Você acha mesmo? Com certeza Absoluto É isso que nós vamos ver É isso que nós vamos ver O que aconteceu? Beleza, né? Cuidado nesse movimento Dá uma olhada Poxa, e agora o que que... Estamos em São Paulo, cara O que a gente faz? Claro Agora nós vamos procurar meu pai Minha mãe já recebeu até um telegrama dele É, é, você me disse Mas nós vamos direto lá no ateliê dele? Claro Ele disse que vai arrumar tudo, ó E onde é que é o ateliê? Cadê o endereço? Aqui, ó Alameda Franca, 1278 E onde é que é isso? Você sabe? Como é que eu vou saber, cara? Eu nunca estive em São Paulo Bom Eu acho que a grana que eu tenho Ainda dá pra tomar um táxi Olha, é o seguinte Eu ouvi falar que o velho é mão aberta Quem sabe eu descolgo uma grana logo de cara Mas vai ter que dar beijinho no meu papai Se for na praxe, o menino pode saber que eu sou filho dele Por favor É tudo ou nada Agora eu sou eu mesmo A dança das horas começou Pelas vitrines Do lado de lá do espelho Sempre apareceu Já fechou O que vocês queriam? Nós gostaríamos de falar com o senhor Jacques Leclerc Não diga Nós não empregamos modelos masculinos, não Não, mas não é isso A senhora diga pra ele, por favor Que quem nos mandou foi o Doutor Alcântara Doutor Rui Alcântara Santos Eles são muito amigos Doutor Rui de Curitiba Tá bom Vamos lá? Pode deixar essas coisas aí A grana correu solta aqui dentro Nem fala, bicho Que troço chique Tá legal, tá bom Quem é? Olha, diz que foi a mão do doutor Rui Santos Não sei, uma coisa parecida Doutor Rui Santos? É É É, eu devo muitos favores a esse homem Vamos ver o que o O que a rapaziada quer Manda hidratão Leva isso pra mim É, Cloutilgue Eu vou demorar Tá? Você pode ir Tudo bem Boa noite, então Boa noite Entre Dá licença Chegaram agora? É, foi Alex, meu filho O senhor me desculpe, mas Não sou eu não É ele Desculpe, Alex Desculpe A última vez que eu vi você Você tinha Seis pra sete anos Sete, oito anos Sei lá Não sei direito Meu filho Há quanto tempo, né? E você, filho de quem? Digo, quer dizer, quem é você? Ele é meu amigo, Bob Prazer Prazer, Bob Prazer O senhor me desculpe, viu, Sandra, mas é que eu Eu sou muito amigo dele há muito tempo E também queria tentar a vida aqui em São Paulo Parece que há mais oportunidade, né? É, é verdade Bom, vamos sentar Sentem, sentem Fiquem à vontade Dá licença aqui É, fizeram boa viagem? Um pouco cansativa, né? Vieram de ônibus leito, né? Não Quer dizer, o ônibus leito custa o dobro do preço do comum, né? É, é verdade Vocês estão sem dinheiro? Dá pra comer mais uns dois ou três dias, né? Bom, isso não é problema Eu arranjo aí Uma graninha pra vocês Vocês quebraram o galho Até amanhã Obrigado, pai E... E tua mãe? Vai bem Tudo bem Teu pai O que quer dizer? Teu padrasta Tá legal Ele é um bom sujeito É, também acho Quer dizer, tua mãe me falava por carta Não conheço Bom Bom, é... Bom, acho melhor a gente ir Ir jantar, né? Eu vou instalar vocês dois num hotel Não se preocupem no nada Tá bom? Depois eu arranjo um apartamento pra vocês morarem A gente quer trabalhar, senhor André Vamos com calma Vamos resolver isso por partes Você tá um homem, hein? Cresceu Tempo passa E quantos anos você tá agora? 26 26 26, é 26 Foi mais ou menos o que eu calculei Vocês estudaram juntos? Só até onde deu, né? Como assim? Bom, é que... Eu também sou... Minha família também é dura Bom, nós só terminamos o ginásio Mas depois trabalhamos juntos em diversos escritórios Em alguns bancos E por último, tava numa imobiliária Quer dizer que... Você não se formou? Não Bom, a gente dá um jeito Vocês estão com fome? Ligeiramente Ótimo Eu vi sua foto no jornal de Curitiba A gente sabe que o senhor é um costureiro aí muito famoso É, eu também acho Mas não é fácil, não é fácil É bem difícil Bom, vamos então Vamos jantar Vamos bater um longo papo É? Vamos falar da vida Tá trabalhando, filho? Não, eu tenho que entregar esse desenho amanhã na faculdade Bem acedo Falta muito? Não, tô terminando Daqui a pouco eu preciso estar no emprego Não, não fala essa palavra, filho Tudo não fala, não Isso é uma coisa que me machuca, filho Pode ficar tranquilo que... Dentro de muito pouco tempo Você não vai precisar ir pra esse restaurante Lá, 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 lá Arruma o cabelo dela Assim, assim, assim Olha como ela acerta Olha que bonitinha O nome da moreninha é Joaninha Arruma o cabelo da Joaninha Tô vendo, tô vendo, senhor Minha linda Olha que beleza, filho Olha, olha Olha que estilo Sim São os novos modelos de Victor Valentim Lá, 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 lá E daí? Eu precisava que você passasse os modelos pro papel, Lute Hoje, nem pensar, não tenho tempo Lute, sabe o que acontece aqui? Segunda-feira tá aí As clientes começam a ligar Eu não... Eu preciso ter alguma coisa, filho Pai Pai Pai, pelo amor de Deus, pai Eu estudo de manhã, pai Pai, eu trabalho duro à noite, entendeu? Sim, sim, sim Para com essa história Isso não vai dar certo Não vai, 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 Lute Não é que vai dar certo Já deu Você não viu o vestido da Ana Maria Um deslumbramento, Lute É que, filho Eu preciso dessa sua mão mágica Você tem um dom Juro, é uma É uma dádiva de Deus Eu juro por Deus a você que Lute, você vai ser um artista Pode até ser Mas a última coisa Que eu vou ser costureiro Sabe o que é, filho? As minhas clientes vão Vou começar a fazer encomendas Meu Deus do céu Você tem que me ajudar Eu precisava ter alguma coisa Na cartolina, filho Uns esboços Tenho que estar Daqui meia hora no trabalho Não, não, isso não Você vai pro trabalho Ih, trabalho é sossegado Nem pensa no assunto Aí, quando você chegar Eu tô esperando você Nós trabalhamos juntos Pai Eu vou chegar duas horas da manhã, pai Filho Eu jamais vou ser Victor Valentim Se você não me ajudar Como eu Você tem que investir no futuro Eu juro, filho Nós vamos ficar ricos Tá legal Me espera chegar, então Lute Olha, não esquece Traz um bifinho pro teu velho, tá? André? O rapaz tá aí, mamãe Ai, André Me conta como foi, André Como é ele? Ele? Ele é claro Ele... Ele tem o jeitinho do Pedro É um belo rapaz Vai ficar doadinho? Bem, ele veio com um amigo Ele vai ficar num hotel Até eu arranjar um apartamento pra ele E... Eu quero conhecer esse rapaz, André Vai conhecer, mas aqui não Aqui não Claro, André Fora daqui Claro Não, você vai conhecer Mas pra todos os efeitos Ele veio recomendado por um amigo meu Doutor Rui Precisa ficar preocupado, não André Que ninguém vai desconfiar de nada Pode ficar tranquilo Tá Ele concordou em esconder que é seu filho? Totalmente Totalmente Ele é legal, a não ser que ele mude de ideia, né, mãe? Chama Alexandre, né? É Mas ficou sendo Alex Fiquei emocionado, mãe Me deu uma emoção boa Ele é... Parece um pouco com a mãe Com a Ruth Lembra como ela era bonita? Lembro Ela era muito bonita Ele... Ele... Ele tem um pouco do Pedro Mas o jeitinho é da mãe, né? O jeitinho é o da Ruth Vem, mãe Nós batemos um grande papo Foi... Foi fantástico Ele... Eu fiquei impressionado com esse rapaz Muito impressionado Ele não teve muita sorte na vida, não Mas ele tá com garra Ele tá querendo vencer, sabe, mãe? E isso é muito bom Puxou o pai Eu tenho certeza que ele vai conseguir muita coisa aqui Ah, tem Um bom emprego Um bom apartamento Eu quero que esse rapaz seja feliz Muito feliz aqui A Ruth vai ficar tão contente Minha mãe, quando eu vi esse rapaz Me deu um remorso Me deu um remorso, sabe? Como é que eu pude abandonar uma criancinha daquela? Lá, naquela época Filho, é porque você não queria filhos com ela? Isso te irritou? É, é verdade Agora vai ser diferente Agora vai ser diferente Eu vou ajudar esse cara Sabe, mãe, ele não ficou ressentido Não mostrou mágoa Ele quis mesmo me conhecer Quer lutar, quer vencer Eu vou ser um bom pai pra ele Te juro como vou Vou Claro Tchim, tchim Como o seu pai tem dinheiro, Alex Você viu bem o lugar que ele levou a gente? Fala nisso, quanto é que ele te deu de grana naquela hora, hein? Nem vi direito Então vem aí, vai De aí 100, 200, 300 Deve ter uns 500 paus Isso foi pra começar, Alex Você viu que ele falou que o hotel é tudo por conta dele Pum, mas que cara legal Você sabe que eu não esperava por isso? Poxa, e disse que vai te abrir uma conta no banco amanhã Alex, papai não existe, cara É E com o prestígio que esse cara tem aí no mercado Ele vai arrumar um belo do emprego pra nós Você vai ver só O que que há, hein, Alex? Nada Pumbas, cara Cara, você tirou a sorte grande, Alex Não é toda hora que a gente descobre que o pai da gente é montado na grana O que que você tá com essa cara, então? Será que é pai mesmo? Ah, Alex Brinca assim comigo, não, cara Ô, Bob Quando eu nasci Esse cara não quis me reconhecer E daí? E daí, ué Passado é passado, Alex Não conta mais As portas se abriram pra você E tem que segurar essa chance, Alex Tem que segurar essa chance com unhas e dentes Ele não é um pai bonzinho, Bob Ele é um estranho bonzinho E eu não sei se eu vou me acostumar Oh, Alex Minha filha já é tão tarde Vai dormir, vai Eu não vou conseguir dormir, pai Marta, por favor, acabe com isso É uma idiotice Você não vai conseguir prender a Gabriela a vida toda dentro de casa Eu sei disso Minha filha Deixa a Gabi e a mãe e a avó ateliê trabalhar E, por favor, não se meta mais no namoro dos dois Eu avisei você, Gabi Não se esqueça disso Marta, você, melhor do que ninguém Sabe que a vida é sofrimento E isso a gente aprende, sabe? Dá uma grande vivência Isso é a vida, é inevitável Olha, a Gabi pode vir a sofrer Pode vir a passar maus momentos Mas ela vai aprender, minha filha Isso é a vida Eu sei, pai, eu sei Hoje eu agi conscientemente sabendo que estava fazendo uma loucura Ela não está mais nas minhas mãos Cresceu e eu não quis aceitar isso até hoje Só espero que ela tenha mais sorte do que eu Minha filha, vamos dormir, vamos Pode ir, pai Eu já vou daqui a pouco Lembro um olhar Lembro um lugar Teu vulto amado Pai Pai Ó, dá uma olhada Pai Conheço o cara que só fala e se dá bem Mas sempre dá mancada Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada Mas quando ele quer a bola Toda vez entra de sola Sempre cheio de armação e cria muita confusão Parece até que sabe tudo Mas no fundo ele não sabe nada É... Se cansa, inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro Só pensa em rios do dinheiro Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer É pra mesada da mulher A vida é dura e tá difícil sem virar e segurar a barra Ele tem charme, sabe o jeito de agradar e de ganhar na marra Por trás daquele cidadão há um tremendo gavião Armou em cima de alguém e acabou se dando bem Outras pessoas é que tem o seu valor e ele leva fama Meu Deus, esse rapaz só deixa puro e não se manca E nunca perde a esperança Remexe, mexe, mexe por aí entra na dança Passando o corpo e não se cansa E inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro Só pensa em rios do dinheiro Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer É pra mesada da mulher Orca, la miséria, o Lúthia é bom mesmo nesse negócio Esses desenhos tão lindos, meu, olha só Lindo? Lindo? Esses desenhos é um assombro, meu Esses meninos valem ouro E ele desenhou assim sem chiar, é? É, que tal essa ao contrário assim? Como é que fica ao contrário? Você acha que esse negócio de boina vai dar certo mesmo? Claro que vai, você já viu os parolos sem boina? Já viu? E você já viu como é que vai ser? Esse Vique Valentim vai ser todo incrementado, meu amigo Tremenda pita Você vai ver o blazer que eu vou mandar fazer Claro, isso é uma coisa E se esse teu amiguinho aí descobrir que o espanhol de Araque é você, meu? Que amiguinho? Jacques Lecler E ele vai abrir a boca? Ué Ele é louco? Ei, você pensa que o Jacques Lecler tem a barra muito limpa? Não, eu vou me afastar realmente de fotógrafo, de entrevista, jornal, claro Vou tomar meu cuidado, mas se ele se meter a besta, eu engrossa Engroça como? Como é problema meu? Porque eu tenho uns coringa aqui na manga Não quero falar de André Espina Para com isso, eu quero pensar no meu sucesso Mas está aqui Está certo mesmo Vamos levar isso aqui hoje lá para a Nicole? Nossa, está louco Para a Nicole, a gente vai levar aquilo que for escolhido Esses são os bolsos, os desenhos do Victor Valentim que estão jogados por aí Que saíram do talento dele assim desplicitamente Sacou ou não? Isso aqui E se ninguém telefona? Ô Chico, levanta o porco O que que há? Eita, meu Deus do céu Você é pessimista, hein meu filho? Não, é isso Sabe por que a gente faz uma bela dupla, meu? Porque você é otimista demais e eu sou realista Pessimista? Que pessimista? Realista A gente tem que estar acostumado, bicho Porque é muito simples uma pessoa vir e te apunhalar pelas costas Está entendendo? Que tal essa aqui, hein? Essa é básica Essa é básica Isso aí é coisa para mim É coisa de ó É, o que é? Cubaz com nada Cubaz com nada E daí, e daí Se vier a calhar, meu filho Você acha que esse negócio vai dar certo, mãe? Você acha que... Eu não sei, meu A tua mulher, ou o Luth Alguém é capaz de te dedar nessa história aí Vai por mim Você enlouqueceu Você está completamente louco, Chico Você acha que eles vão me trair? Meu próprio filho, a minha esposa? Eu acho Nada é impossível, né, meu? O Luth já me disse que não quer nada Não está afim de ser filho de costureiro Essas coisas E tua mulher, o que que ela tem? Tem uma revista de moda, meu Ah, para de ser burro Você acha que a... Que a Suzana vai pegar e vai me entregar? Que isso A Suzana está além dessa hora Ah, tá Para com isso Está além Está lá jantando com o tal do Jaclecleta da noite, né, meu E daí? Ah, e daí Que se a coisa entre eles ficar séria Eles vão querer derrubar esse tal de Vitor Valentim Vão fazer tudo Vai por mim Eu estou te falando Ah, não fala besteira, rapaz Não fala besteira Já começa você a falar besteira Você fala muita besteira Tá? Você só fala besteira Essa que é a verdade A Suzana está saindo com ele Que é para pegar uma grana Para botar naquela revista Você não conhece a Suzana A Suzana é mulher elegante, meu filho Ela não vai se prestar Esse tipo de coisa Pode falar besteira É bom a gente pensar em tudo, Ari Chico, Chico, ao invés de você ficar pensando nessas coisas Pensa só o seguinte Que este telefone A partir de segunda-feira Vai começar a tocar ininterruptamente Você pagou a conta? Com? A conta? O que é que tem hoje? Não, não Não precisa responder Cadê a conta? Cadê a conta, Chico? Tá vendo como é bom ter um amigo realista, meu? Ah, tô falando Para de falar Me ajuda a procurar a conta Vamos lá Onde é que você merda? Não sei Se eu vou nas gavetas Será que eu te cortou a conta? Se você tem pra dar tudo o que eu imaginei Se você tem pra dar tudo o que eu sempre sonhei Esteja onde estiver Venha correndo me buscar Eu sou seu vale-brinde Vale a pena me amar Me dá de com você Querida, tô tremendo toda Amor, não precisa Relaxa Ele nem tomou conhecimento da gente Você viu? Val Eu vou embora, tá? Eu não quero falar com ele Primeiro que eu tô muito nervosa Se for que ele Uma idiota Ele continua trabalhando de garçom Então tá Então vai, né? Eu tenho que ficar Eu combinei com a Maria Tá, tchau Tchau Troca, 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 troca de amor Vira e mexe Troca, 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 morre sabor Troca, 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 troca de amor Digo, divino Tá fazendo o bebezinho de casa? Não Tô desenhando você Eu? Claro Você acha que eu vou desenhar a Eduarda de Costa? Posso ver? Não, não Eu não terminei ainda A Eduarda tá sofrendo muito Eu também Por quê? Fica quietinha Fica quietinha Que eu não terminei ainda, tá? Eu sofro só de Pensar no tamanho da massa cinzenta da Eduarda Fica ali perfeito Sim? Isso, tá ótimo Sim Sim Mas você bem que tinha assunto com ela, né? Terminei É? Ficou bom? Ótimo Deixa eu ver Dá uma olhadinha Desgraçado Vem a conta aí, por favor Ficou bom? Ficou bom? Se pintar um negócio na esquina corre Vem se eu estou lá na chama Vem se eu estou lá na chama Vem se me deixe em paz Você me lembra, mas ficava em longe desse ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Vão-se meia-meia, volta a morrer Saí de filho pra ninguém perceber Essa galinhagem é mais chata que gelati Nada mais curado do que papo de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Titi-ti Titi-ti Essa galeagem é mais chata que gelatina Nada mais curado do que papo de dia diz